Ela fica ajoelhada com a mão no chão empinando a bundinha E eu fico atrás dela na pura adrenalina Vem assim ó, vem assim ó Soco, soco, bate, soco, soco, bate, soco, soco, bate e você grita Ela fica ajoelhada com a mão no chão empinando a bundinha Ela fica ajoelhada com a mão no chão empinando a bundinha Pina na pena, na pena, na budinha Soco, soco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, bate, bate e você grita Soco, soco, bate e você grita Soco, soco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, bate, bate, você grita Ela fica ajoelhada com a mão no chão empinando a bundinha Ela fica ajoelhada com a mão no chão empinando a bundinha E eu fico atrás dela na pura adrenalina E eu fico atrás dela na pura adrenalina Vem assim ó, vem assim ó, vem assim ó Soco, soco, bate, soco, soco, bate, soco, bate e você grita Soco, soco, bate, soco, bate, soco, bate e você grita Soco, soco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, bate e você grita Ela fica ajoelhada com a mão no chão empinando a bundinha Ela fica ajoelhada com a mão no chão empinando a bundinha Soco, soco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, bate e você grita Soco, 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 bate e você grita Soco, soco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, bate e você grita Soco, bate, soco, bate e você grita